Assim, me perguntaram aqui se esse método é indicado para desgaste na cervical e o problema nos ombros, agradecido. E aí, Oelmo, como é que é? Pode ajudar, não ajuda? Eu tenho uma história também interessante sobre o tratamento da cervical. Tinha uma paciente que tinha uma paciente plantar e veio para fazer o tratamento. Caso bem indicado, tinha feito vários tratamentos, fisioterapia, não tinha melhorado. Aí, vamos fazer a aplicação. Durante a consulta, ela se reclamou que eu tenho uma dor aqui na cervical que é terrível, me incomoda. Então, naquele tempo, até eu nem fazia tanto. Se eu for mudar o aplicador aqui, bora fazer uma sériezinha aqui nesse local, uma aplicação. Aí, fiz a aplicação na região cervical, um pouquinho, acho que deu na parte considerável que do trapézio superior. Então, fez a aplicação e na semana seguinte, ela volta para a segunda aplicação. E aí, a senhora melhorou da paciente plantar? Esse doutor, da paciente plantar, não, mas do pescoço. Melhorou bastante. Aí, continuou a seguir o tratamento dela e ela, ainda depois de um tempo, ela ainda voltou para fazer outra aplicação, porque senão agora eu quero dar a cervical. O pé já foi resolvido. Que bacana. É. Muito legal. Agora, assim, o tipo da coisa. A região cervical é a região onde você tem mais complicação. É. Então, assim, paciente fazendo a região cervical, zumbido, paciente que passa mal, que desmaia com o tratamento, acontece. Então, você tem que saber dosar, saber bem a aplicação. É uma região, realmente, para quem já tem tempo de estrada nisso. Para quem tem experiência, para um médico qualificado, para quem tem o aparelho certo. Lembrando que há muita estrutura nervosa. Tem as suas consequências que podem acontecer. Então, você realmente procure o médico. Já falei, lá do site da SMB Toa, que você procura ali. E é uma possibilidade... O que você procura ali. É uma possibilidade deiantly button. É uma possibilidade... Géééééééééére inera... Ah! Géééééééé. Está interessante. É... 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 Obrigado.